Sou a irmã Helena Luísa, Dominicana da Anunciata, missionária em Rio Branco, Acre. Minha gratidão à dona Nedia e família pelo convite. É um orgulho ser conterrânea do nosso saudoso irmão, companheiro de luta e missão, Padre Nelito Dornelas. Conheci Padre Nelito quando seminarista nas missões dos anos 89 e 90 em Granada. No ano de 2009, encontrei com Padre Nelito em Governador Valadares. Acompanhava sua vida e missão através dos encontros da SEB, CPT, movimentos sociais e outros. Padre Nelito nasceu para ser luz, esperança e alegria. Por onde passava, deixava seu legado, seu profetismo, sua luta em defesa da vida, do planeta, da justiça e igualdades de direitos. Profeta dos pobres, missionário da palavra encarnada na vida e na missão. Seu testemunho e grito de indignação com essa política e governo genocida que nos impulsiona a não silenciar com esse sistema de ódio, de vingança e de morte. Padre Nelito, presente hoje e sempre. Em nome das irmãs dominicanas da Anunciata, nossa gratidão ao querido Padre Nelito Dornelas a oportunidade de trabalharmos com ele na diocese de Governador Valadares. Obrigada, Padre Nelito, pela acolhida, pelo seu testemunho de vida, de emprega e ardor missionário. Deixo essa frase que, para mim, reflete um pouco do que foi Padre Nelito aqui, passando pela Igreja do Brasil e também na América Latina. A semente que me deste é que não eram para guardar, pois pus no chão da minha vida, quis fazer frutificar. É um refrão de um canto do José Acácio Santana. Muito obrigada à família do Padre Nelito e à Dona Nedir e sua família. Deus os abençoe. Padre Nelito, hoje e sempre. Viva Padre Nelito! Boa noite a todos os familiares do querido Padre Nelito. Eu sou a irmã Ana Maria, da Congregação Sacramentina de Nossa Senhora. Sou de Abre Campo e também o Padre Nelito, a família dele aqui de Abre Campo. A gente, nós aqui temos o Padre Nelito, tínhamos o Padre Nelito como um irmão da família. Inclusive, a sua irmã é casada com meu sobrinho. E por causa dos trabalhos de sedes, a gente teve alguns encontros e nós nos encontrávamos também aqui na casa da irmã dele, da minha irmã. Então, ele era muito querido. E eu tenho o Padre Nelito como um irmão. E todas as vezes que a gente, nós nos encontrávamos, inclusive ele chamava de tia, a tia irmã, a tia Ana e mais. Então, eu quero falar umas palavras para ele, que são poucas, mas muito significativas para mim e também para os familiares. Então, ao querido Padre Nelito, querido, é universal, Padre universal, de passos largos, das estradas, dos áreas, feito de retalhos, de todas as cores. Assim ele dizia, e de todas as raças, de todos os setores sociais, para ele não tinha distância entre o rico e o pobre. E lutou muito com a questão da justiça social, né? Então, o seu nome está muito gravado no meu coração. E do povo brasileiro, desde o menor ao maior. O nome gravado no coração do povo brasileiro, por onde ele passou de sul a norte no trabalho de sérios. O mistério da vida é de uma profundidade sem medida. O mistério da morte nos deixa sem palavras. Quando as dizemos, às vezes pelos cocos, mas Deus entende. A gente fala pelos cocos na hora do sofrimento, mas Deus nos entende. Então, dentro de nossa concepção humana, é o que nós falamos, o padre Nelito parece que foi antes da hora, foi cedo demais, embora dentro da nossa concepção humana. Mas o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Foi o tempo suficiente que ele deu para expandir o seu reino. Então, Deus deu um tempo suficiente ao padre Nelito, para ele expandir o seu reino, que é o reino de Deus. Do norte ao sul, até os confins do mundo. Assim, quando Jesus enviou os discípulos, ele falou até os confins do mundo. E o mundo deles era aquele pequeno mundo lá, né? E agora, até os confins do mundo, o mundo brasileiro, o mundo da família, né? Você, Nelito, encerrou sua missão no tempo certinho que Deus lhe deu. Na glória de Deus, contemple os retalhos espalhados por todos os recantos da sociedade e por todos os setores sociais do Brasil. Retalhos de justiça, retalhos de perdão, de fraternidade, de carinho, de escuta, da capacidade de ouvir o povo. Tanto tem necessidade, capacidade de escuta, de transformação. Retalhos de esperança, de um mundo melhor, sem guerra e sem fome. Santa Rita dos pobres, nós celebramos ontem, rogai por nós. E Nelito, padre Nelito, interceda a Deus aí por nós, pelo povo brasileiro, pela sua família, pelas nossas famílias, pela minha família. E um abraço para toda a família, de um modo especial, muito grande, para a dona Medi, a sua mãe, que é um pedaço dela que se põe, né? Amém. De fazer a felicidade do povo, nós, nós, nós aqui associados, junto com você, padre, com a sua equipe, que está aqui, nos apoiamos. Isso é uma riqueza muito grande para a gente. A gente se sente muito feliz mesmo. Você não imagina a felicidade que dá no nosso coração em saber que a gente está aqui nos lugares, isolados praticamente, mas que a gente conta com a presença de vocês toda primeira quarta-feira do mês. Isso é importantíssimo. Inclusive, a gente hoje estava despreparado, vocês desculpem, porque a gente só ficou sabendo que vocês vinham no finalzinho da tarde, né? Aí a gente ficou assim, mas mesmo assim todo mundo apareceu, né? A maioria apareceu. Está bonita, né? Porque a gente espera, é, vocês sempre na quarta e hoje vocês, é, isso, desculpou. E muito obrigado a vocês, né? Em nome da minha, da nossa base, em nome dos meus colegas. E vocês, não, não salvadone, nós contamos com vocês. Isso enche o coração da gente de alegria, sabedoria e conhecimento. Quando eu ouço, assim, essa celebração aqui, eu chego na minha casa feliz, feliz. Eu pergunto, Senhor meu Deus, o que eu estou feliz hoje? Mas aí eu volto aqui, ah, foi a palavra de Deus por mim hoje. Alguma coisa foi gravada, né? Não tudo, mas algo foi gravado. Eu fico feliz. Recordo-me aqui de um ensinamento que eu aprendi com Dom Luciano Mendes de Almeida. Ele me disse o seguinte, olha, eu, através da CNBB, sempre me empenhei para que toda a igreja no Brasil se tornasse comunidade eclesial de base. Mas eu mudei de visão. Eu entendi que, assim como a igreja não se identifica com o reino de Deus, mas ela é um sinal do reino para o mundo, assim também as SEBs. As SEBs não são toda a igreja, mas as SEBs devem ser um sinal do reino de Deus, para a igreja. Mira estas flores, abraço aberto para te acolher. Mira estas flores, abraço aberto para te acolher.